Salve galera, tá começando mais um vídeo pra vocês Acabei de acordar aqui agora galera, são 5 da manhã Deixa eu ver aqui, olha só as horas aqui Então galera, são 5 e 14 da manhã 5 e 14 da manhã E vocês devem estar se perguntando por que eu acordei essa hora galera É porque eu vou pra roça hoje Então a gente acorda bem cedo pra ir pra lá galera, pra voltar Já num horário bom também E pra vocês verem uma coisa, olha só Como é que tá Uma coisa aqui São 5 da manhã e como é que tá aqui Tá tudo amanhecendo ainda galera, tudo amanhecendo Então eu vou ver se O carinha ali já acordou Deixa eu tirar isso aqui Eu vou ver se o carinha ali galera já acordou que eu vou com ele E é isso aí E galera, lembrando mais uma coisa Quer acompanhar meus vídeos aí, sabe que eu comprei uma GoPro E ela tá voltando hoje galera Eu acho que é hoje Ela já tá indo escorrer essa linha já galera Ela pode ter vindo logo ontem, segunda Mal vou ver se ela vem hoje em terça Deixa eu ir pra cá Espera aí que vai ficar um pouquinho escuro Pronto Bem melhor agora Deixa eu ir aqui Aqui Olha o carro que nós vai ali ó Bom galera, vou esperar só ele acordar ali E a gente vai se preparar pra ir pra roça Então acompanha a gente aí E daqui a pouco eu volto o vídeo pra vocês aí, falou? Bom galera, faz um tempinho que eu cheguei aqui E tô Oi Gravando pro meu canal Bom galera, já faz um tempo que eu cheguei aqui E eu tava carregando algumas coisas ali Vou tirar até a luva aqui, tá ligado? Já faz um tempo que eu cheguei aqui galera E tava carregando ali Algumas coisas pra Pra levar Algumas lenhas aqui ó Carreguei essas lenhas aqui Acabei me acidentando ali né Opa aqui Acabei me acidentando Mas foi coisa besta Então galera Vou mostrar aqui a área pra vocês Olha só como é aqui É muito grande É uma área bem grande Olha lá Ali galera É tudo Plantação que ele plantou Ele mesmo plantou Então Tava ali ajudando ele a fazer algumas coisas A gente chegou aqui Lá pra umas Seis e pouca A gente chegou aqui Umas seis e quatro da manhã Por aí assim E daqui a pouco a gente vai tá voltando galera Vou tá voltando pra casa Olha aí família Tô do outro lado aqui agora E tô dando uma olhada aqui Tenho que tomar cuidado ali Que eu tô pisando aqui Porque aqui tem cobra Tá ligado? Fica debaixo dessas folhas aí Então eu tenho que tomar cuidado Tá ligado galera? Pra não pisar em alguma cobra Em algum bicho E eu tô dando uma olhada aqui Olha lá Vou mostrar pra vocês Tô dando uma olhada aqui galera O lugar é grande O lugar é grande galera Muito grande aqui Muita área ainda pra plantar E é isso aí Daqui a pouco eu tô voltando pra casa E vou ver se minha câmera já chegou né galera Tenho que ver se ela já chegou Deixei lá pra minha mãe Receber ela Tomara que o carteiro já tenha entregado Mas acho que ainda não deve ter chegado não Mas qualquer coisa Eu aviso pra vocês aqui no vídeo Olha ele lá trabalhando Olha a pecolina ali trabalhando Deixa eu tirar do zoom Então é isso galera Vou parar de gravar um pouquinho ali E terminar de trabalhar E filmo a volta pra vocês Falou? Bom galera Terminamos aqui agora Tô dando só uma mijadinha aqui Já foi Vamos embora Oi A pia tá Dá um cavalo de pau aí Pé calino Pé calino Pé calino Pé calino Simbol 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 Pé calino Vegan Pé calino Pé calino Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto